Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui. Continuando a navegação nossa aqui, né, pra Lucena. E agora vou explicar sobre como a gente calcula essas estimadas de tempo. Por exemplo, aqui a gente tá em Severino Lopes indo pra Pirangi, magnética 89, né, a 1.500 pés. E aqui a distância é 7,5 milhas náuticas, né. Então, como que a gente faz? Se a gente tá subindo aqui, a gente vai usar essa velocidade de 70 nós, né. 70 nós a gente sabe que faz em 60 minutos. Então, é só colocar esses 70 nós. A gente vai colocar aqui 7,5, que é as milhas náuticas, né. Vou colocar aqui, ó, 7,5 vezes 60 minutos, dividido por 70, né. 70. 6,4. Pronto, e aqui 6,4. Aqui a gente abreviou pra 6. Aqui, 57 de Pirangi pra Lucena. Como a gente já tá já numa velocidade de cruzeiro aqui, a gente colocou 57 milhas náuticas vezes 60, dividido por 80. Aqui a gente tá na velocidade de 80. Aí dá 42,75. Então, 42,75, né. Pra voltar também 42,75, né. Isso sem contar com o vento, como se tivesse vento nulo, né. É só na hora, no vento, que a gente vai saber quanto isso vai influenciar. Então, é basicamente isso que você vai fazer no cálculo. Então, você tem que tomar cuidado, porque tem aeronaves que a velocidade é muito diferente, que você vai permanecer de cruzeiro e de subida, tá. Então, você tem que se atentar a isso. E é interessante você marcar na carta o TOC e o TOD. Por exemplo, se aqui levou 2,94 milhas náuticas, então, a gente pega aqui, onde a gente traçou, 2,94, né. 2,94. É, você pode pegar aqui em Severino Lopes, ó. É... Você pode pegar o compasso, ou fazer aquela regrinha do... Do... Do papelzinho. Mais 2,94, vai ser quase 3. Então, aqui, 1, 2... 2,94, um pouquinho mais. Vai ser mais ou menos aqui. É isso, mais ou menos aqui, ó. 2,94. Então, você vai colocar aqui. Pronto, aqui. Se você quiser marcar aqui, ó. Você pode marcar que aqui seria o seu TOC. Aqui seria o TOC. Aqui. Você pode fazer com outra caneta, só para realçar um pouquinho mais. Por exemplo, aqui seria o TOC. Né? E quando você... Aí você foi para a Lucena, quando você voltou, aí você pode também descrever o TOD. Que, no caso nosso, é o mesmo, né? Que a distância é a mesma. Né? Na... Na descida, vai ser 2,94 também. Isso é importante, porque quando você for fazer uma navegação... Vamos supor que a gente saísse daqui de Severino Lopes, se fosse para João Pessoa, que é para cá. Então, é... Poderia te perguntar... É... Quando você iria alcançar o TOD e o TOC também. O TOC e o TOD. Então, você já estaria aqui na carta, bem direitinho, já marcado, né? Que você iria iniciar aqui a sua velocidade de cruzeiro, a sua distância de cruzeiro iria iniciar aqui. Então, isso facilita muito, tá? Como a gente explicou aqui como é que calcula o tempo, aí é importantíssimo você colocar as estimadas de tempo. Por exemplo, aqui. Você colocou aqui... Aqui a gente até arredondou, mas é 6,4. Mas você colocou aqui. É... Severino Lopes Piranji, 6,4. Piranji Lucena, 42. Lucena Piranji, 42 minutos. E Piranji Severino Lopes, 6. Então, você vai ter que colocar isso na carta. Porque você vai estar aqui navegando. Então, você decolou aqui de Severino Lopes. E, às vezes, pode acontecer do controlador te perguntar qual é a estimada para você chegar em Piranji. Aí, como você já calculou, você vai falar 6 minutos, né? Para chegar aqui em Piranji. Aí, você chegou em Piranji, aí você mudou a proa e você está indo para a Lucena, né? Aí, pode acontecer dele te perguntar para ele, para você avisar qual é a sua estimada para, por exemplo, aqui, Praia de Pipa. E aí, você coloca a sua estimada aqui. Então, é importante ir colocando os tempos aqui. Seis minutos para cá, daqui para cá, e você vai somando, né? Seis para cá, depois, aqui, quinze, vinte e poucos, trinta e assim vai. Você vai colocando os tempos aqui, que ele vai te auxiliar muito, né? Para, se caso ela te perguntar, você não ter que ir na correria, ficar fazendo o cálculo assim, porque você já fez o seu planejamento do voo e você já está tudo ok com as estimadas de tempo para os pontos principais, né? Até chegar aqui em Lucena. Né? Lucena, a gente vai regressar aqui, né? E vai pegar a outra proa magnética 007 para Piranji de novo. Então, tem que colocar também as estimadas do tempo aqui. Aí, você coloca Lucena para, por exemplo, aqui, para a aldeia de São Francisco, Bahia Formosa, Praia de Pipa, depois Piranji e depois Severino Lopes. Então, você vai ter na estimada e você na navegação, para ver se você está acertando. Com a estimada, você decolou. É importante salientar, assim que você vai decolar, você zera o cronômetro. Então, você decolou. Aí, quando chegar aqui no litoral, aí você olha no cronômetro, se você está batendo com a sua navegação. Se deu 6 minutos mesmo, se deu 6.4, no caso aqui, mais preciso. Ah, eu estimei aqui com 15, 20 minutos. Aí, você olha se na ponta da asa você está passando aqui para o, no caso aqui, vamos supor, é... Deixa eu ver aqui. Bahia Formosa, por exemplo, aqui. Se na ponta da sua asa esquerda aqui, você está passando mesmo para o Bahia Formosa. E assim, você vai vendo se a sua estimada foi batendo com a sua navegação, tá? O mais importante que você vai ter na navegação é essa carta, esse mapinha que você vai acompanhando. Esses cálculos aqui, você faz, você vai fazer tudo em casa. Mas você não vai levar ele para o voo, assim, ele não vai te ajudar muito, porque você não vai ter tempo de ficar olhando isso aqui. Você vai pegar todas as informações que você fez e você vai colocar aqui na carta. Aqui na carta, você vai colocar as proas magnéticas, você vai colocar as distâncias, como a gente colocou aqui, ó. As proas magnéticas, né? Você vai colocar as distâncias, aqui a gente colocou também uns tempos, você vai colocar os tempos, ó. E você vai colocar também aqui os estimados, ó, né? Esses estimados de minuto, você pode colocar aqui 6.4. Então, é proa o estimado do tempo. E basicamente só essas outras coisas aqui, você não, senão você vai se confundir muito no voo. Você vai ficar mais assim, ó, com esse, com essa carta, com esse mapinha ampliado, né? Você vai até Lucena e depois volta, tá bom? Pronto, e é isso, pessoal. Aqui é só deixar uma parcial da navegação, né? Que a gente faz aqui na Fly Natal, Escola de Aviação Civil de Natal. E, às vezes, mesmo a gente estudando pra prova da ANAC, depois as aulas práticas, quando chega na navegação, dá um brancozão na gente. E aí a gente, com um vídeo desse, eu acho que esclarece muita coisa, tá bom? Se inscreva aí no canal, deixe seus comentários, se tiver alguma dúvida, né? Eu sempre respondo que esse assunto aqui não é trabalho pra mim, é um prazer. Isso aqui é meu hobby, então é bem bacana. Eu fico bem feliz com isso. Um grande abraço a todos.